Gente, povo! Mostrei ontem o modelo do Paysandu 2018 listrado em homenagem à Argentina e hoje o modelo celeste em homenagem à seleção do Uruguai. Bom, primeiro quero dizer pra vocês que se vocês não viram ontem, assistam. E se vocês estão vendo aí qualquer outro dia que eu já gravei, eu vou deixar no final a playlist do Paysandu, que lá estão todas as camisas, inclusive essas aqui, marca Lobo. Olha, já falei da ideia, uma ideia fantástica, sensacional de homenagear os dois times azul e branco aqui da América do Sul, mas essa camisa do Uruguai eu achei muito mais bacana do que a camisa da Argentina, porque a da Argentina já é clássica, mas essa do Uruguai, não sei, essa gola em V branca, sabe, remete assim, aquelas camisas lá de trás mesmo do Uruguai, sabe? Eu tô falando dos anos 70 pra trás, o Uruguai é bicampeão mundial, um grande time, sempre é guerrido, né? Gente, é um estado, né? Praticamente o tamanho do estado do Rio Grande, do Sul, e com esse time, uma seleção sempre, sempre fortíssima, né? E muito bacana, porque o Uruguai tá lá embaixo, aí, um time lá do norte do país, lá de cima, né? Faz essa bela homenagem. Já falei ontem, mas vou repetir, né? O escudo aplicado no tamanho certo, transfer, transfer, Lobo também é transfer, transfer, é, tudo transfer, né, gente? Tudo transfer, já falei da beleza disso aqui, já falei o tanto que é difícil fazer isso aqui numerado. Essa camisa também é campeões mundiais, ali é campeões mundiais, e vão ser camisas que no futuro, gente, vão ser muito valorizadas, porque elas não são só as camisas do ano, sabe? Elas, além de serem as camisas, os modelos daquele ano, elas trazem um conceito junto. E isso independe se o Paysandu vai ganhar, vai ser campeão, se vai ser eliminado de tudo que participar, independe. Essa camisa do Uruguai e aquela ali, que eu já gravei, da Argentina, elas vão entrar pra história do clube como mais uma grande sacada da marca Lobo. Então, no modelo Argentina tá escrito Valentia, aqui tá escrito Raça, né? É transfer, transfer, já falei também, o vermelho sempre fica bem com azul e com branco quando aplicado pouco, e vocês veem que é uma camisa que já sai de fábrica, né? Com patrocínios fechados, o que dá uma... O que mostra, não é o que dá uma noção, não, o que mostra a organização do time que já fechou com quatro patrocinadores, né? Caixa, Yamaha, Mirella e Trigolino. E pra fechar com chave de ouro, e isso aqui mostra que o design da Lobo, quem faz o design, a marca se preocupa com a história, eles foram buscar, beber na fonte do Uruguai para colocarem aqui sublimado o desenho do sol que aparece várias e várias e várias vezes na camisa do Uruguai. Isso aqui é tipo uma estampa, né? É tipo um... pra vocês entenderem, é tipo um carimbo, ele tem textura, né? E ele fica... é uma tatuagem da camisa, né? Não é uma coisa... Não é uma coisa... Como é que fala? Não é sublimado, não é nada. Isso aqui é um carimbão mesmo. E é só pra fechar com série de ouro essas duas camisas do Paysandu 2018. É isso aí. Muito obrigado.